Clima de euforia, fogos nas sociais do Arruda E torcedor vestindo faixa de primeira divisão Mas já pode isso? Não faltam três pontos ainda? Falta o quê? Hein? Não tô ouvindo não, falta o quê mesmo? Três pontos, não é isso? Pra quê? Pra Mogi Mirim? Pelo jeito, ninguém na torcida acredita que o acesso à Série A possa escapar do tricolor Não só se acontecer uma tragédia, né? Uma tragédia, né? Porque eu não acredito não Desde o jogo do Bahia, que eu já tô... já comprei a minha faixa E todo esse clima de empolgação aqui da arquibancada é exatamente o que o comandante Martellotti, ali no campo, está querendo evitar Por isso, a viagem do Santa Cruz foi antecipada como uma estratégia para blindar o elenco contra o clima de já ganhou O capitão do Santa Cruz concorda com a medida neste momento decisivo As pessoas, os torcedores estão alegres com o momento Mas a gente, jogador, procura não se envolver muito Deus quiser fazer um bom trabalho Agora, igual a equipe vem fazendo nos últimos jogos, a gente tem plenas condições Com a benção de Deus, vencer a partida lá e, se Deus quiser, conquistar o tom sem ar de acesso E mesmo enfrentando o Lanterna e já rebaixado o Mogi Mirim, a ordem é não relaxar um minuto Com certeza, acho que isso é um jogo, eles são profissionais, eles querem vencer Então acho que ninguém joga com a tabela embaixo do braço A gente vai enfrentar o Mogi Mirim, não vai enfrentar o último colocado Então a gente tem que entrar sério e fazer o que a gente vem fazendo O atacante Grafite e o Meia Lele, que marcaram gols na partida contra o Botafogo Estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo Renatinho, Vinícius Resch ou Raniel disputam uma vaga na equipe Já no ataque, o titular deve ser Bruno Moraes, que também balançou as redes no último jogo E o centroavante assegura que, se depender de determinação A torcida tricolor vai continuar soltando fogos depois do jogo de sábado Esse acho que é um jogo, um dos mais importantes na vida de muitos, né? Na minha, um dos mais importantes Então acho que a gente tem que a torcida espere muito mais garra, muito mais força Que se Deus quiser esse acesso, vem Tchau